Poder era o que eu queria Mas o que aumentou em mim Foram emoções sombrias E comecei a cair No caminho me perder Mas sua amizade Veio pra me reerguer Como um fênix pelo céu a brilhar O sol voltará a me iluminar Eu vou provar O amanhã eu não sei prever Mas isso eu vou dizer O passado não me define Pois o agora eu vou viver Um dia fui acreditar Que a ambição podia me libertar Passou a ilusão E sozinha eu me encontrei Aí vocês chegaram Aí vocês chegaram E no mar me senti então Como um fênix pelo céu a brilhar O sol voltará a me iluminar Eu vou provar O amanhã eu não sei prever Mas isso eu vou dizer O passado não me define Pois o agora eu vou viver Pois o agora eu vou viver E aí E aí E aí E aí E aí